Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Éxame Opa, opa, pior Boa, opina Estamos falando diretamente do campo do Flor de Vila Formosa Onde acontece a grande final Categoria Master Estamos aqui com o atleta do americano Qual a expectativa desse jogo? A nossa aí é para ser campeão mesmo Chegamos mais uma vez na final Agora dessa vez para ser campeão mesmo E se Deus quiser estaremos aí Agradecemos o apoio de todo mundo A felicidade para todos nós E feliz ano novo para todos nós Ok garoto, boa sorte Obrigado O banco do americano Rinaldo João Carlos e Gazeiro Com a boca é cansa mesmo Gazeiro assinal Sinal de cima assinal Eu estava fazendo sexo Eu liguei, liguei Os dois capitães aqui O ato da partida Prito Ninéi vai escolher Os dois times reconhecidos É uma final É só jogar bola Esquecer rivalidade A nossa vida não vale um Nem foder Entendeu? Então vamos procurar só jogar Jogar bola e põe escovecânia e beber Depois a peça é uma soca O que eu vejo eu vou apitar Não tem cor de camisa vermelho Não tem amarelo Não tem cor de camisa O nosso Gonçalves A grande final Noroeste e americano Falando diretamente no campo do Flor de Vila Formosa Onde aconteceu a grande final Uma parceria entre americano e Flor da Vila Formosa Estamos aqui com o esportista Toninho Chegamos nessa grande final Onde prevaleceu Entendeu? A conduta de boa disciplina entre as equipes Não só nessa final Mas todos os jogos Não houve nenhum incidente Isso é fruto da boa organização Você concorda? É, na verdade Funciona assim A gente faz uma escolha das equipes Para que possam fazer a participação E as equipes que nos traz bons frutos A gente reconvida E vai participar todo ano com a gente O Rubinho está aqui seu parceiro Nessa parceria brilhante E isso se deve A experiência que vocês Têm tido no longo da carreira Como esportista Rubinho Você tem alguma coisa Que gostaria de falar Para os clubes participantes? Primeiro agradecer a participação de todos Enaltecer o respeito que eles tiveram Não só com os próprios companheiros de equipe Mas com os adversários E com a organização Em tudo Veja bem Essa parceria nasceu há 3 anos atrás, Toninho? Com certeza 3 anos Numa conversa de Extra campo A gente resolveu montar O campeonato em parceria E graças a Deus foi maravilhoso Os 3 anos seguidos Para o ano seguinte Muitas pessoas têm solicitado A possibilidade de vocês Estender essa faixa etária Para 60 anos Está no projeto Para o futuro? Provável Estamos conversando Vamos ver a possibilidade Não tem nada fechado ainda Mas tudo é possível Inclusive algumas pessoas Têm sugerido Que nas preliminares Seria feito Vamos supor O de 60 E o de 50 Que seria o jogo de fundo Essa possibilidade Como o Rubinho falou Está em aberto, Toninho? É, na verdade É assim Vai depender Das equipes De conseguir colocar As pessoas Com 60 anos Se conseguir Uma quantidade de elementos Suficiente Para montar as equipes Aí tudo é viável E aí a gente vai montar Os 60 E depois os 50 Nós estamos chegando A final de ano As festas natalinas Estão se aproximando E ano novo Gostaria que você Mandasse uma mensagem Para alguém muito especial Ou mesmo Algum parente Que está em outro estado Uma vez que a nossa reportagem Vai para o mundo inteiro Bom, eu acho que O desejo de boas festas Ano novo Maravilhoso Cheio de saúde e alegria Todas as pessoas São especiais para mim Todas merecem passar Com muita saúde Unindo com as suas famílias E que esse restinho Do ano que vem Seja só alegria e festa Toninho Envie uma mensagem Para alguém muito especial Ou a quem você deseja É, como o Rubinho falou Na verdade Todo mundo é especial Para nós A nossa família Os amigos Então a gente deseja Que tenha um bom Natal Um bom ano E um 2012 Maravilhoso Ok, garoto A Vaz é nossa Reportagem de Nilson Gonçalves Na grande final Americano e Noroeste Tá vendo aí, mulher? O que é que tu tava fazendo Dentágua com aquele negão lá? Domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos? Aluguei um caminhão Vou levar a família Na praia de ramos Domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos? Aluguei um caminhão Vou levar a família Vou levar a família Na praia de ramos Minha sogra Aquela besta Cismou de me acompanhar Levou sabonete e enei Só para me vergonhar Minha nega Toda prosa No maior samba Canção E meu filho Joãozinho Jogou um siri Dentro do meu calção Domingo de sol Domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos? Aluguei um caminhão Vou levar a família Na praia de ramos Domingo de sol Domingo de sol Adivinha pra onde nós vamos? Aluguei um caminhão